Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje recebe o professor Antônio Augusto Unson de Souza, supervisor do LabMassa. Professor, o LabMassa e o LabSIM, que são integrados, eles são da década de 90. O que mudou na pesquisa dentro da UFSC desde então? Olha, nós melhoramos bastante, em termos de infraestrutura, principalmente, e em termos de demanda por parte agora de alunos de pós-graduação, nível mestrado e doutorado, que, em função do nosso curso hoje, ser um curso nível 6 na CAPES, isso traz uma credibilidade muito grande por parte dos ingressantes. Então, nós temos uma demanda crescente pelo curso de pós-graduação. E, consequentemente, o nosso grupo tem também uma demanda muito grande de orientação e de interessados em fazer parte do grupo. Isso é a mola principal para que a qualidade apareça. Você tem que ter pessoas bem treinadas. Então, hoje, nós fazemos uma seleção bastante rigorosa, sabe, no nosso grupo. E também, sabe, temos uma parceria, sabe, em função dos resultados, você tem também confiança. Você acaba estabelecendo uma rede de confiança com os seus parceiros. E isso traz a possibilidade de perpetuar convênios, reedição de projetos. E é com isso, sabe, que nós fazemos, então, os upgrades aí de equipamentos, adquirimos novas unidades. Temos também o financiamento de projetos junto ao CNPq, junto à Agência Nacional de Petróleo, Instituto Brasileiro de Petróleo, SEMPS. Então, ou seja, a indústria mais os órgãos de fomento, se você, sabe, tem uma equipe atuante, se você não despedir essas oportunidades de fomento que aparecem editais, você acaba suprindo as suas necessidades básicas para prover ao grupo equipamentos de ponta, de qualidade. E também nós temos que ter essa bolsa para todos os interessados. Hoje nós contamos com um grupo de 50 alunos de pós-graduação, quase que 50% mestrandos e 50% doutorandos, e mais em torno dos 17 alunos de iniciação científica. Então, todos os componentes do nosso grupo, na sua grande maioria, são bolsistas. Então, isso também dá uma... perpetua a presença, sabe, do estudante dentro do laboratório, e isso é uma condição fundamental para que você gere, sabe, resultados de pesquisas dentro dos prazos. Então, ou seja, nós estamos hoje trabalhando dentro do laboratório quase que no molde de instituto de pesquisa. porque quem encomenda uma demanda de projeto, ele quer um prazo, ele quer uma qualidade, sabe, cujo desenvolvimento tem padrões internacionais, nós temos parcerias com institutos internacionais. Então, ou seja, você tem que se nivelar pela fronteira do conhecimento e pelo topo de qualidade. Então, eu acho que esses esforços, além de aproximar você da indústria e gerando resultados do conhecimento aplicados ao desenvolvimento tecnológico, que eu acho um grande objetivo hoje, sabe, dos grupos de pesquisa, não só mais gerar conhecimento, né, sabe, e resultados de patrilheira, mas fazer com que a indústria local se beneficie, sabe, dessa tecnologia e traga inovações e que eles se mostrem perante os concorrentes como competidores reais, né, não só em território nacional, mas também sobre exportação. Esse é um dos objetivos dos laboratórios? O impulsionamento da indústria local? Olha, eu acredito que no centro tecnológico isso é um padrão de praticamente todos os laboratórios, porque a própria natureza das engenharias fazem com que você busque resultados, você meça a eficiência, você evite caminhos ineficientes, você evite usos não racionais de insumos e de energia. Então, isso vai de encontro a você aprimorar processos. Então, muitos dos nossos projetos têm demandas multidisciplinares, multidisciplinares que fazem a frente a você ter que juntar vários departamentos, vários grupos para um dado desenvolvimento. Então, essa linguagem, ela é natural, sabe, do centro tecnológico. Então, eu acho que certamente a resposta à tua pergunta é sim. O objetivo é impulsionar com as pesquisas a indústria local, a indústria nacional e criar esse diferencial para a própria sobrevivência. A indústria texto em Santa Catarina, ela é uma indústria que, em muitos outros países, ela já foi eliminada pela ameaça, sabe, dos concorrentes asiáticos. Então, aqui a nossa indústria ainda é forte, mas ela só vai sobreviver se nós tivermos uma constante inovação de produto agregando valor ao produto, sabe, junto ao mercado, não só interno quanto externo. Então, essa parceria, ela é fundamental entre a academia e a empresa para que nós tenhamos sempre novidades e que também o nosso produto final, que são os engenheiros, mestres e doutores, consigam um espaço dentro da indústria. Então, precisa mostrar a sua capacidade antes para que as portas estejam sempre abertas para eles no mercado profissional. Claro, o desenvolvimento dos profissionais é um ganha-ganha, né, e o ganho para as empresas de produtos e inovações de qualidade. Sem dúvida, eu acho que nós temos uma preocupação muito grande dentro do nosso departamento em alinhar a demanda dos conhecimentos dentro da grade curricular com as necessidades de mercado. Porque hoje o mundo é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, uma nova tecnologia, um novo processo, ele tem que ser rapidamente aprendido, aprimorado e disponibilizado para o setor produtivo. Professor, nós estamos chegando ao fim do programa. Queria que o senhor deixasse algum contato do laboratório, mesmo do senhor, para quem se interessar pelo assunto. Bom, nós dentro da página do site da Engenharia Química, as pessoas podem acessar laboratórios, e o nosso laboratório é o Laboratório de Transferência de Massa. E fica disponível também o meu e-mail, que é augusto.enq.ufsc.br, para um contato direto, para nós estreitarmos alguma demanda, sabe, junto das empresas. E também, é sempre um convite que nós fazemos para as indústrias, que a universidade está de portas abertas para ser visitada, para conhecer os desenvolvimentos que são feitos, de maneira que a gente esteja cada vez mais próximo da iniciativa privada. Certo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no UFSC Entrevista. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Imagina. O UFSC Entrevista volta na semana que vem. Para você que tem alguma sugestão ou comentário, envie e-mails para programação.tv.ufsc.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.